Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da Saga Retrospectiva 2022. Vocês já viram os melhores knockouts do ano passado, já viram as melhores finalizações, e hoje vocês vão acompanhar as 5 guerras, os 5 melhores combates na opinião do time do Super Lutas. Beleza? Então pegue o seu banquinho aí e aproveite o vídeo, que tá maneiro demais. Vamos começar com o quinto colocado. A vitória de Charles Dubron sobre Justin Gaeth no UFC 274 em um combate eletrizante. Charles começou levando a pior ao sofrer duros golpes e caiu no chão por duas vezes. Confiante na vitória, Charles marchou para frente e acertou um lindo direto, deixando o norte-americano no chão. A partir daí, Dubron se lançou duros golpes e rapidamente encaixou um mata-leão, obrigando seu rival a bater em desistência. Destaques do card principal do UFC Columbus, Brian Barbarena e Matt Brown entregaram uma verdadeira guerra, com direito a 15 minutos de uma trocação intensa, que levou o público ao delírio. Em uma apertada decisão dividida, Brian foi quem saiu vitorioso aquela noite. Como esperado, Michael Chandler e Dustin Poirier se entregaram por completo em uma batalha sangrenta. Com emoção e disputa acirrada, os fãs presentes na arena em Nova York se surpreendiam a todo momento. Após dois rounds de muita trocação, Poirier acertou um direto e derrubou Chandler, que não conseguiu se defender e acabou sendo estrangulado pelo ex-campeão da categoria. Em um combate considerado por Mudes como a luta principal do povo, Dimaev e Durinho entregaram um dos melhores confrontos de 2022. O brasileiro lutou de igual para igual com o sueco, que mal havia sido tocado nas lutas anteriores. Ao fim dos 15 minutos, Kamzad saiu vitorioso na decisão unânime dos juízes e se manteve invicto. E no dia 11 de junho, no UFC 275, Glover Teixeira defendia pela primeira vez o cinturão dos meio pesados, contra a Iri Prorraska em Singapura. O brasileiro teve uma excelente atuação e vinha vencendo o desafiante na pontuação dos juízes. Até que no finalzinho, faltando alguns segundos para se encerrar o combate, o tcheco encaixou um belo mata-leão e obrigou o atleta de Sobralha a dar os três tapinhas. É, galera, dá saudade, não dá? Eu também sinto saudade e eu espero que em 2023 a gente tenha combates melhores ainda do que do ano passado. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo, deixe o like, se inscreve, compartilha com os amigos e deixe aí nos comentários também se antes de ver o Top 5 você já imaginava mais ou menos quais confrontos a gente escolheria. Muito obrigado e até a próxima!